Eu fui sentindo, assim, uma leveza, uma leveza, porque vocês percebem que quando meu esposo tenta me falar que eu carrego esse peso, mas quando você foi falando, passando pelos chakras coronários, então foi me aliviando, sabe? É como se a minha confiança faz com que eu tire esse peso. Quando você chegou no frontal, eu sempre tenho essa sensação, é uma luz, sabe? Eu já tinha até falado antes, que quando eu chego no frontal, eu sempre vejo uma luz, é uma luz que vai me trazendo, assim, é uma sensação de paz, sabe? É uma paz muito grande, eu acho que eu estava precisando muito, muito desse atendimento hoje. É uma leveza, que agora eu estou sentindo, eu acho que até o meu respirar está mais tranquilo, porque eu estava bem ofegando. Você estava com todos os chakras desalinhados, todos. Você estava com todos os chakras desalinhados, então, como se estivesse bem debilitada mesmo, esgotada, assim, um dia mesmo. Então, eu acho que tudo desalinhado, você estava vibrando no luto, 75 na escala de David Haukes, 75 é a frequência do luto. E no biômetro de Boves, você estava vibrando 6 mil, então, abaixo do nível de saúde, para ter saúde a partir de 1.500, 6.500. Então, você estava abaixo do nível de saúde, por isso que estava sentindo tudo isso. E depois da aplicação da técnica e nova mensuração, todos os seus chakras foram alinhados. Você saiu do luto e foi para o orgulho, subiu 100 pontos. Uau! 100 pontos, eu refiz a mensuração aqui, 100 pontos você conseguiu subir. E subiu 2 mil na escala de, no biômetro de Boves. Estava 6 mil e foi para 8 mil. Então, você foi um salto quântico aí na escala da consciência, né? Você foi, você fez essa, teve esse pulo aí, esse salto quântico. Graças. Certo, reprogramou tudo. Gosto, não, Yolanda. Graças. Gosto conosco, você abriu, você permitiu o atendimento. E agradeço a você também, Wallace, por estar proporcionando a gente esse autoconhecimento e essa evolução, né? Como é que eu posso falar? Na vida de tantas pessoas. E aí, eu vou falar, gente, 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 eu vou